Projeto de lei que autorizava a instalação de câmeras em escolas públicas, denúncia em escola no bairro do Sacomã, na capital paulista. Assuntos debatidos na sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa. Iniciamos os nossos trabalhos. Presidida pela deputada Janaína Pascoal, do PRTB, os parlamentares usaram a tribuna no pequeno expediente pelo tempo regimental de cinco minutos. O deputado Coronel Telhada falou de um projeto de sua autoria que autorizava a instalação de câmeras nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Eu tenho um projeto nessa casa, deputada Janaína, que passou por esse plenário, foi aprovado, e então o governador Geraldo Alckmin vetou esse projeto. Que era o projeto de lei 507 de 2019, que falava justamente isso, autorizava o Poder Executivo a proceder à instalação de câmeras com o circuito interno de TV nas escolas públicas em todo o Estado. Uma necessidade, ajuda na segurança, talvez tivesse identificado o criminoso, talvez com as câmeras, se as escolas tivessem com a porta fechada, esse criminoso talvez não tivesse ingressado, ou tivesse evitado de praticar tal ato. Enfim, quando nós fazemos um projeto, que todos os deputados fazem um projeto, é justamente com a intenção de ajudar, da melhor maneira o Estado para que evite problemas, evite crimes em todas as áreas, no nosso caso específico, a área de segurança pública. É uma fatalidade, uma tristeza, três pessoas, dois professores e um aluno perderem a vida dessa maneira, de uma maneira estúpida, triste, mas é a realidade. Existe pessoa louca, existe pessoa sem juízo, existe pessoas de mau caráter, e nós precisamos estar atentos a isso. E a segurança é isso, acreditar que vai acontecer. Porque aquelas pessoas, ah, isso não é impossível, imagina, isso nunca vai acontecer, acontece. E quando acontece, vidas são perdidas e nada consegue fazer com que essas vidas perdidas sejam retomadas. O deputado Carlos Gianazzi foi à tribuna denunciar a não abertura de salas de aula em um colégio no bairro do Sacomã, que fica na região sudeste da capital paulista. A diretoria de ensino, que é um braço, uma representante da SEDUC, da Secretaria da Educação, logo do governo estadual, que tem a obrigação de ofertar as vagas, está boicotando, sabotando a abertura de salas na escola professor Terudo Ueda Yamaguchi, uma escola que fica perto, no Sacomã. Olha o absurdo, na cidade de São Paulo, que tem várias crianças e adolescentes que não conseguem acessar uma vaga, nós sabemos disso, e agora, com a introdução desse programa PEI, a situação piorou ainda mais, porque as escolas estão limitando o número de atendimento de crianças. Então, quero aqui, da tribuna da Assembleia Legislativa, acionar a Secretaria da Educação e o governador do Estado, no sentido de que as salas sejam abertas, que toda a demanda apresentada pela direção da escola, pela comunidade escolar, seja atendida nessa escola, que tem salas ociosas, inclusive, que podem recepcionar essa demanda escolar. Então, aqui não é um pedido, é uma exigência, porque se o governo não atender a demanda, nós vamos tomar outras providências junto ao Ministério Público e junto ao Tribunal de Contas. Não havendo mais oradores escritos no pequeno expediente, a sessão ordinária foi levantada e os trabalhos encerrados. Está levantada a presente sessão.